Fala aí galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal K-Tec E hoje eu trago pra vocês o mais novo integrante da vasta linha de produtos da Xiaomi Estou falando aí da Mi TV Stick Mas antes de continuar eu posso fazer um pedido pra você Você que ainda não é inscrito no canal, vá aí embaixo, se inscreve, é totalmente gratuito Deixa aquele like também que ajuda demais E claro, ativa o sininho pra você receber as notificações sempre que um vídeo novo sair aqui no canal K-Tec Você que já era inscrito, muito obrigado E você que acabou de se inscrever, seja muito bem-vindo ao canal K-Tec Sem sombra de dúvida estamos diante aí do mais novo grande sucesso da Xiaomi Essa gracinha é capaz de transformar qualquer TV em Smart TV por apenas 35 euros ou 180 reais A Mi Stick TV da Xiaomi, diferentemente aí do Chromecast, adiciona uma interface navegável à sua TV Ou seja, ela não faz só o espelhamento do seu smartphone Ela sim, cria todo um sistema operacional pra sua TV, o que é bem legal Podemos dizer que ela é uma concorrente direto aí da Amazon Fire Stick Só que com preço ainda mais atraente, galera Ele é um dispositivo aí unicamente pra consumir conteúdo de mídia Não queira comprar aí uma Mi TV Stick pra você jogar aí o PUBG, Fortnite na sua TV Não! Ele tem um poder de processamento muito simples Temos 1 GB só de memória RAM, 8 GB de armazenamento interno Mas ele tem total compatibilidade com todos os serviços de filmes ou vídeos online, né? Netflix, YouTube, temos também Prime Video da Amazon Tem aí serviços de música como Spotify, Google Play Music, Google Play Movies Enfim, uma infinidade de serviços Na verdade, todos os serviços que tem aí disponível para reprodução de vídeo online Ele vai funcionar perfeitamente E além disso, é claro que ele também funciona como um Chromecast Sim, você vai conseguir espelhar o seu smartphone E também os conteúdos de mídia do seu smartphone Diretamente na sua TV para o seu Mi TV Stick É um produto que eu indico demais Não só pra aquela galera que não tem uma Smart TV em casa Eu mesmo tenho Smart TVs aqui em casa Só que eu prefiro muito mais a interface desses sticks ou das box Do que da própria Smart TV Aqui em casa eu tenho a Mi Box, tenho a Amazon Fire Stick E agora a Mi TV Stick E em todos os casos é bem melhor a interface Smart Desses sticks ou das box do que da própria TV Então é muito top E o preço, galera, é muito bom Pra você ter uma interface totalmente diferenciada Totalmente intuitiva e funcional na sua TV Ficou interessado em comprar? O link tá aí na descrição do vídeo Tá naquele preço sensacional Testei bastante esse bichinho Então vamos lá para um breve unboxing E apresentação completa aí da Mi TV Stick Bom, galera, então vamos aí para um breve unboxing Do Xiaomi Mi TV Stick Olha que caixazinha colorida Divertida Muito maneirinha Temos aqui todas as aplicações compatíveis com ele Netflix, YouTube, Prime Video, Google Play, Disney+, HBO, Red Bull TV, Spotify, Twitch e também Google Play Movie TV Galera, muito completinho Gostei, gostei, gostei A caixa aqui tem todas as especificações O que vem na caixa já está falando aqui Vamos abrir Vamos abrir essa caixinha Pra ver realmente o que tem dentro É uma luvinha Vamos deixar aqui de lado E temos isso aqui dentro da caixa Como é que abre isso aqui? Pronto, tá aqui Ó, é isso Temos aqui manual de usuário E termo de garantia Ninguém lê isso, né? Mas isso aqui não é um smartphone Eu acho que você deveria ler Eu acho que faz bem Faz bem, faz bem Mas é muito fácil É muito intuitivo de fazer as configurações Desse aparelho Já temos aqui O Stick em si Que gracinha, galera Olha isso Que mimo Temos aqui a logo da Xiaomi Aqui a conexão HDMI dele, né? Unicamente isso E claro Aqui, ó O conector para fontes, né? De carregamento dele No caso, pra alimentação de energia Ainda é micro USB 2.0 Mas isso não faz a menor diferença neste caso Tá aí, ó O Mystic já está aqui Vamos deixar ele aqui de lado Que mais? Que mais? Que mais? Temos aqui a sua fonte, né? Pra ligar ele na tomada Legal Ele já vim com uma fontezinha Já no nosso padrão de tomada Claro Que se trata aí da versão global do menino Tá? Vamos deixar aqui Carregador Que mais? Temos aqui o seu cabo Como eu falei É no padrão aí Micro USB 2.0 Deixa eu mostrar aqui o cabinho pra vocês Olha aí Bonitinho De boa Atende bem Bem comprido Dá pra você conectar de boa E por fim Eu acho que não vem mais nada Não Acabou Por fim Temos, claro O seu controle remoto Que é um controle remoto Muito bonitinho Muito estiloso Olha isso Já tem os atalhos aqui Principais Que a galera gosta, né? Netflix E Prime Video E claro Assistente do Google Legal Legal Esse aqui É o kitzinho É o que vem aí Dentro do Mi TV Stick Da Xiaomi Mas Isso aqui é o que vem na caixa O que a gente quer ver? Esse menino funcionando Então bora lá Conectar ele na televisão Pra que a gente possa ver Todas as funções aqui Do Mi TV Stick Da Xiaomi Bom galera Bom galera Já estamos aqui na sala Daqui de casa Já instalei lá A Mi Stick TV Atrás lá da TV Na porta HDMI É muito simples Basta você clipar E pronto Já vai estar funcionando E claro ligar ela É uma fonte De energia Tá? Eu vou ligar aqui a TV Eu conectei na USB da TV Ou seja Assim que eu ligo a TV Ela passa a mandar energia Para a Stick TV E pronto Ela já vai iniciar aí Como vocês podem ver Ó Peraí Ainda está dando sinal Pronto Tá aí ó Mi E pronto Já está iniciando aí A Mi Stick TV Enquanto isso Vamos dar uma olhada aqui No controle É um controle bem simples Com poucos botões Mas que vai te atender Em absolutamente tudo E você vai conseguir Navegar na Mi Stick TV Perfeitamente Temos aqui Em cima O botão Power Para você ligar e desligar Se o Mi Stick TV Aqui o assistente virtual Do Google Você tem como chamar Os direcionais E o OK Muito simples Aqui você acessa A gaveta de aplicativos O botão Voltar E aqui é o botão Home E claro Temos as duas teclas De atalho aqui Para os principais serviços De S3 Que é o Netflix E Prime Video E logo embaixo Os botões de volume Simples Mas muito eficiente Enquanto eu falava aqui Já iniciou lá A Mi Stick TV Tá aí ó Esse é o menu principal A página inicial Da sua Mi Stick TV Galera É muito simples De navegar Nessa primeira linha Como vocês podem ver Temos todos os serviços Que a gente selecionou Para ficar aí Em destaque No caso eu coloquei O Netflix Prime Video Spotify YouTube Google Play Movies E também O Google Play Store Que é no caso Para você baixar Os seus aplicativos Mas você tem como adicionar Mais alguns aplicativos favoritos Nessa zona aqui Então você deixa Essa interface inicial Ao seu gosto Ao seu gosto Colocando aqui em cima Você tem acesso aí Aos assistentes virtual Do Google Mas você pode clicar Aqui no botãozinho Que eu mostrei para vocês Que você vai chamar também Assistentes virtual Clicando ao lado Clicando ao lado Você pode digitar Uma pesquisa Para pesquisar Algum aplicativo Alguma série Alguma música Enfim Já nessa página inicial Isso é bem legal E mais aqui em cima Lá na lateral direita Aquela lá Tem as configurações As configurações aqui São muito simples Galera Temos aí a parte de Wi-Fi Onde você tem As duas bandas 2.4 e 5G Tem aqui as contas Que estão logadas No seu dispositivo Os aplicativos Que você tem como acessar Desinstalar E tudo mais Preferências do dispositivo Aqui sim Você tem mais algumas opções Sobre o dispositivo Data e hora Idioma Teclado Exibição Vale lembrar A exibição dele Máxima resolução É Full HD A 60Hz Tem também Como ele reproduzir Aí Mídias em 2K Mas A nativa A saída dele É 1080 60Hz Sem dúvida alguma A Xiaomi Deve lançar Uma atualização Não para o sistema Dessa Mystic TV Mas deve lançar Uma próxima Mystic TV Possivelmente Vai ser a Mystic TV 4K Tenho quase certeza Que isso vai acontecer Temos aqui a parte de HDMI Som Armazenamento Tela inicial Assistente do Google Chromecast Android Como eu falei Ele também funciona Como um Chromecast Protetor de tela Localização Então Várias funções Aqui que você tem como Personalizar o seu Mystic TV Da forma que você quiser E claro Aqui embaixo Tem a parte de redefinir Para você zerar O seu dispositivo Nos padrões de fábrica E aqui Tem a parte de controle remoto E acessórios Já está conectado Aqui o controle Remoto dele Obviamente É um controle Via Bluetooth Então você não precisa Mirar para o Mystic TV Até porque ele está lá atrás E eu estou mexendo perfeitamente Então é muito bom Esse controle E você tem como adicionar Outros acessórios Bluetooth Basta você clicar aqui Em adicionar acessórios Ele vai fazer a pesquisa Ele já achou aqui E a minha TV Da Hisense Pronto Você pode adicionar Para você ter uma saída De áudio Em uma caixa Bluetooth Ou você adiciona também Um controle remoto De videogame Alguma coisa do tipo Mas Já falei Isso não é feito para jogar É uma navegação simples Vocês podem ver aqui Que ele não tem aquela Fluidez absurda Na transição E tudo mais Mas o propósito dele É reprodução De conteúdo De mídia Extreme Então Isso Sem dúvida alguma Você vai conseguir fazer aqui Perfeitamente Eu vou mostrar aqui Para vocês Como é que funciona Temos aí Netflix Clicou Ele já vai abrir Tem aí os perfis Aqui eu tenho 4 perfis Que é meu Do meu irmão Da minha mãe E também temos aqui Da Kyla Que é minha bebê Tem que ter um perfil Só para ela Porque ela só assiste desenho Enfim E está aí Como vocês podem ver Funcionando perfeitamente Quer assistir um vídeo É muito simples Clicou E pronto Eu estou doido para ver essa série Não sei se é boa Mas enfim Já está Muito rápido a execução E durante o vídeo Durante a execução Do serviço Você não tem Nenhum problema De lag De travamento É realmente Muito estável Essa bichinha Mesmo sendo pequenininha Ela faz um excelente trabalho Voltando aqui Para o menu inicial Já apertei o botão E ele demora um pouquinho Até voltar para o menu inicial Fazer o carregamento inteiro Aqui ao lado Tem o Prime Vídeo Mas eu não vou clicar Vou clicar aqui No atalho do controle Prime Vídeo Clicou Ele já vai abrir O Amazon Prime Vídeo Que é um serviço Também excelente Eu tenho tanto O Netflix Quanto o Amazon Prime Não indico você Ter só o Amazon Prime Porque realmente Tem um catálogo Bem inferior ao Netflix Mas enfim Se você tiver condições De ter os dois Um complementa o outro O Amazon Prime Vídeo Tem uns filmes Bem antigos Que eu particularmente Gosto bastante Séries E também tem as séries Próprias Vai sair a nova temporada Aqui de The Boys Eu estou muito ansioso Então você só tem acesso Aqui no Amazon Prime Vídeo Então é bem legal Também esse serviço De stream Vamos voltar aqui Para o menu iniciar Temos a parte aqui Do Spotify Sim Que é um reprodutor De música No caso Mesmo esquema Do Netflix E Amazon Prime Só que é com músicas Eu também sou assinante Basta você entrar E as configurações São muito simples Você tem como configurar Aqui pelo próprio controle Ou você pode utilizar O seu smartphone Para configurar Já que você tem As contas logadas No seu aparelho Você faz esse link Então é bem legal E aqui você escolhe A música que você quiser Também é um excelente Serviço Eu indico demais Para mim é o melhor Serviço de música Que tem no mercado Youtube é claro Vamos abrir aqui o Youtube Para que vocês verem Como funciona Está aí Youtube E como eu falei Ela não é muito rápido Mas cumpre bem O propósito De reproduzir vídeos Online galera Então você não vai ter problema O máximo que você vai ter Que esperar É esse tempinho aí Para ela abrir O aplicativo Mas como eu falei No aplicativo em si Ela é muito estável E vai reproduzir Tranquilamente os vídeos Posso soltar aqui O vídeo do canal Catec Vocês não ouviram o som Porque o som Não vem dela Vai depender aí Do sistema de som Que você tem No seu Na sua TV Ou no seu Home Theater Enfim Está aí Muito estável Muito tranquilo De mexer É muito simples Essa interface E como eu falei No início Eu prefiro muito mais A interface Da minha Stick TV Ou que seja O Amazon Fire TV Do que As interfaces De Smart TV Acho muito confuso Acho meio que instável Então esses sticks São excelentes Para você Que não tem Uma Smart TV Com uma boa interface Você substituir Por esse É excelente Tem aí também O Google Play Movie Que no caso Aqui é um serviço De aluguéis E compras de filme Eu nunca utilizei Esse serviço Mas dei uma passeada Aqui e é bem legal Você tem como alugar filme Por 3,99 euros Tá galera Aqui está em euro Porque eu estou em Portugal Mas enfim Você tem como alugar E quando você está no Brasil Vai aparecer em reais Não é um valor muito baixo Mas enfim É o que tem aqui No Google Play Movie Tá beleza? Voltando aqui Para o menu iniciar Tem também aqui A parte da Google Play Store Sim É totalmente diferente Tá galera Da Google Play Store Que temos No smartphone Mas sim Você consegue baixar Vários aplicativos Disponível Para esse estilo De aparelho Você não tem Todos os aplicativos Que você tem disponível No smartphone Mas todos os serviços De reprodução de filmes Ou vídeos online Você tem aqui E também tem jogos Ele possui configurações simples E não dá para você rodar Asphalt 8 E jogos mais pesados Eu acho que até jogos simples Ele vai ter dificuldade Para rodar O que interessa aqui É você reproduzir Conteúdo de mídia E isso como eu falei E repito Ele faz muito bem Eu vou fazer aqui Uma pesquisa Para que vocês possam ver Por exemplo Você tem como fazer A pesquisa também Por voz Basta clicar lá No microfonezinho Aqui ó Eu vou clicar Vodafone Pronto Ele já fez a pesquisa Do aplicativo Da Vodafone Clicou E basta clicar Aqui em instalar E ele vai fazer O download E pronto Você vai poder adicionar Lá naquela página inicial Como eu mostrei Anteriormente Serviço de Vodafone É o que eu tenho Aqui em casa E você Esse serviço é muito legal Galera Você tem toda A sua programação Que você contratou Aqui Sem precisar de conexão De antena Nem nada Então é bem legal Isso daí Tá fazendo aí Terminando de fazer O download Vou mostrar aqui Para vocês Como adiciona Nessa página inicial Acredito eu Que já tenha feito O download Da Vodafone Deixa eu ver Já aqui ó Basta clicar Pronto Ela já fica aqui Na página inicial Então você tem como adicionar Quantos aplicativos Você quiser aqui Nessa tela inicial Para você ter um atalho Mais rápido Vamos ver como é que funciona O assistente do Google O Google Now Basta você clicar Aqui no botão Do controle Ou selecionar Lá em cima Na tela mesmo O serviço De assistente virtual Basta você clicar Aparece uma barra Ali embaixo E você faz o comando Que você quiser No caso Sei lá Pode perguntar Como é que está o tempo E tudo mais Ele está lendo ali Um monte de coisa Que eu estou falando Mas você faz a pergunta E sim Ela fala com você É bem legal Você pode perguntar O tempo Ela vai falar O tempo do dia Vai estar hoje De certa forma Então é bem legal Galera Basicamente é isso É isso que você vai ter Aí se você comprar A Stick TV Transformar uma TV Simples Uma TV que não é smart Em uma smart TV Ou a minha Que também é uma TV smart E você vai ter Uma interface Mais intuitiva Mais simples Mais premium De mexer É muito legal Essa interface Tem todos os aplicativos Aqui Tem essas sugestões Embaixo Que é bem legal Então eu gostei demais O único ponto Que eu posso ressaltar Que não é tão legal É o fato Dela ser um pouquinho Lenta Mas com 1 GB de RAM 8 GB de armazenamento Interno Já era de se esperar Que ela não teria Aquela fluidez incrível E é o que eu falo Repito Não baixe jogo Não tenta rodar jogo Nela Porque não vai funcionar O ideal mesmo É só pra você Consumir esses conteúdos De vídeo E aí sim Você vai ter Um baita aparelho Pra melhorar muito mais E várias horas De diversão aí Em frente Netflix Prime Video Spotify Youtube Enfim Muitas opções aí Pra você Consumir o seu conteúdo De mídia É isso Já sabe Deixa aquele like Se inscreve no canal Ativa o sininho Pra receber as notificações Sempre que um vídeo novo sair E até o próximo vídeo Valeu galera Tchau 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 Tchau